Quando as lutas vierem contra ti Irmão, insista, ainda não é o fim A tua fé, mesmo fraca, mesmo fraca Ela é forte, destrói muralhas Mas ponha os olhos somente nele Ponha os olhos do Senhor Jesus E receba a bênção Receba a bênção E a sua luz Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Você vai vencer Na unção de Deus E do seu poder O crente cheio da unção Manda a glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva a Deus da cova Faz leão dormir Ele ora no local Se o fogo vai cair E quando está no deserto Deus envia o banal Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por cima Novas águas Na unção de Deus Põe os olhos do Senhor Jesus Põe os olhos do Senhor Jesus E receba a bênção Que a sua luz Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Na unção de Deus Na unção de Deus e no Seu poder O crente cheio da unção Manda a glória pra cima e recebe poder Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá Ele expulsa os demônios, faz o inferno trever Ele louva Deus na cova, faz leão dormir Ele ora no local se o fogo vai cair E quando está no deserto, Deus envia o banal Se vier o Jordão, o rio vai abrir E se não abrir, vai passar por cima das águas Na unção de Deus O crente cheio da unção Manda a glória pra cima e recebe poder Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer Ele louva Deus na cova, faz leão dormir Ele ora no local se o fogo vai cair E quando está no deserto, Deus envia o banal Se vier o Jordão, o rio vai abrir E se não abrir, vai passar por cima das águas Na unção de Deus Na unção de Deus Na unção de Deus 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 Jesus Deus Deus Tchau, tchau.